O caramba, o caramba, o caramba, o caramba, ai, morri, aaaaaaah! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal e seja bem-vindo a The Slasher, Camp Massacre, ou seja, esse aqui é um jogo indie de terror, né, com a velha temática de assassino, fugir de um assassino, certo? Eu não joguei ainda, vou jogar com vocês agora, então bora comigo ver como é que é esse jogo. E o som, inclusive, está muito alto, deixa eu ver se dá pra... Ligar esse Color Correct, Reflection High, não tem onde abaixar o som. Então, bora comigo jogar, e se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve e deixa o like aí, tá? Dá um play, então, vamos ver o que se trata. Eu vou vingar você, eu vou matar todos, eu não sou mais o mesmo, estou cansado de ficar me segurando. Ok. Normalmente, os seriais killers e maníacos pensam assim, né? Noxus Games Studios Presents. Apresenta. O símbolo deles é nem se inspirar no Playstation 1, né? The Slasher, Camp Massacre. Vamos ver do que que se trata. Ok. Então, comandos básicos, normais, né? Trocar itens, retornar na mão, correr, interagir. E, beleza. E começou. Tem alguém já batendo na porta, começamos numa espécie de cabana. É isso? Já vai, desgraçado. Espera. Tá aqui o banheiro. Você não pode correr agora. Tá, é uma cabana. A gente está no meio do mato. Taylor. Cara, que bom que você está aqui. Cara, o que você quer? Eu estava tendo bons sonhos. Cara, o... Os trabalhadores, a equipe toda, desapareceu do campo. É muito estranho. Cara, você realmente me acordou por causa disso? Não somente por isso, mas tem alguma coisa no chão. Aparentemente sangue. Tá, beleza. Você quer me pregar uma peça, né? No caso, uma travessura. Agora, me deixe dormir. Cara, eu não estou brincando. Vai lá dar uma olhada. Eu estou tomando conta da casa aqui. Beleza, James. Beleza. Eu vou dar uma olhada. Mas se não tiver nada, ou se você estiver apenas brincando comigo. Porque é muito óbvio que adolescentes estão no camping. Você vai comer grama até a raiz. Escutou-me? Beleza. Cuide-se, cara. Ok. Então, ele vai cuidar da cabana para nós e nós vamos ir ver o tal do sangue, então. Entrada do camping floresta. Tá. Ele falou que estava no camping, né? Então, vamos lá. Já vai ter inventário? Não tem. Você não pode correr. Tá. Estamos no meio do mato. Encontrar os amigos. Tá. O que é isso aqui? Entramos numa cabana abandonada. Oh. Oh, meu Deus. Eu espero que não seja sangue. Computador 386. Temos uma chave aqui. Que não dá para pegar agora. Que deveria dar. Mudou a musiquinha. Isso aqui é um terror estilo anos 80, assim, pelo que eu estou vendo. Com gráficos de Playstation 1. Bom, eu não consigo correr. É a velocidade máxima que ele deixa eu fazer no momento. É a entrada. Vamos para a entrada. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. VHS. Não. VHS, não. O que é isso aqui? Ah, preto e branco. Black and white. Tá. Não. Deixa assim mesmo. São os efeitos, né? Meio estilo. Os jogos lá da 6.1.5, eu acho que é. Que eles botam também esse esqueminha aí para mudar o... As cores. Inclusive, até o estilo do jogo é bem parecido. Tá. Entrada, camping, floresta. Tá. Mas como assim, cara? Tá, mas... Não entendi. Tá mandando eu voltar para a entrada? Para cá, mas... Eu vim daqui, pô? Como assim, mano? Tá. Aqui tem uma outra cabana. Eu já estou meio perdido. Ô, caceta! Que susto do caramba! Ô, meu Deus. Que merda. Espera. Tem corpos? Merda. Só tem eu e o James vivo? Nessa bosta de lugar? Tá. Cheio de presunto no chão aqui. Abre os armários? Não abre. Tá. Beleza. Alguém... Alguém fez um massacre. Escondeu os... Ui, que susto, caramba! A porta deu. Escondeu os corpos... Aqui dentro. Volte para conversar com o James. Tá. Aqui a gente estava na... Na casa ali dos presuntão, né? Tá. Então, acho que é para cá. Exe, Maria. Esquilo verde. Área do esquilo verde. Nossa, eu já estou perdido. É impressão minha ou o mapa está se... Está mudando, cara. Está se desenhando. Porque está muito estranho isso aqui. Está muito estranho. Uma hora a placa manda ir para um lado. Daqui a pouco manda ir para o outro. Ou a entrada é para cá mesmo, onde eu estava. Tá. Floresta, camping. Beleza. Opa. Vamos lá. Tá. Essa aqui é a cabana inacabada lá. Tá. Entrada, camping. Tá. Camping vai reto, então. É isso? Floresta. Tá. Nós temos que voltar para o James. Ele está aqui. Vamos lá. Cara, eu encontrei quatro corpos na casa próxima da entrada do camping. O quê? E agora o que a gente faz? Não tem sinal de telefone aqui no camping. Bem, eu e você vamos para aquela casa e você me ajuda a ver se tem mais alguém vivo. Caso contrário, a gente pega os corpos. Não, não. Eu não quero tocar naqueles corpos mortos. Sim, corpos têm que ser mortos. Muito menos olhar para eles. Vamos lá. Você me ajuda agora. Droga. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? É, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá, James. Vamos dar jeito nos presuntos lá. Tá, eu não consigo correr ainda. Mudou a música. Será que vai vir o assassino? É tu, James? O assassino não vai me matar, não, né? James. James é nome de chofer. E de mordom. James. Tá, chegamos na cabana da multilíduo. Oh! Ixi Maria. Não, James. Que droga. Nossa. Ah! O cara ali, cara. Ixi, ixi Maria. Tá aí. Para onde é que eu vou agora? Agora eu posso correr. Tá atrás de mim? Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Floresta. Nossa. E agora? Para onde é que eu vou, cara? Se é que eu vou para casa? Mano. O que eu faço, cara? Vou para a floresta. Oh, caramba. Oh, caramba. Oh, caramba. Ai, morri. Caceta. Nossa, que rápido. Oh, meu Deus. Oh. Ah, meu Deus. Oh, meu carro está em cima de mim aqui, rapaz. Como assim o cara doé flash, cara? Cara, eu vou correr para a floresta, velho. Caramba, velho. O cara é o The Flash, cara. Não vou nem olhar para trás, mas... Meu Deus. O que que tem aqui? Nick? Quem é o Nick? Não sei quem é o Nick. Ah, que susto! Me matou. Final ruim. Tá. Então quer dizer que tem vários finais. Tá. Eu fiz o final ruim. Cara, que susto do caramba, rapaz. Por Diego Victor. Também o cara é o The Flash assassino ali, né? Meu Deus do céu. Quem é Nick? Bom, não sei. Vamos tentar de novo. Eu vou vingar todo mundo. Vou matar todo mundo. Eu não sou mais o mesmo. Estou cansado de me segurar. Ok, já sabemos. Tá, vou pular isso aqui, tá? Tá, começamos de novo então. Na cabana onde nós estávamos. Só que eu não vou atender a porta ainda. Deixa eu ver o que que nós temos aqui. Deve ser o James, né? Batendo na porta. Que agora a gente já sabe. Deixa eu olhar o banheiro ali. Ver se tem alguma coisa. Tá, não tem nada. Tá, vamos atender o James. Tá, pá, 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 pá. Tá, tem sangue. Beleza, tá. Floresta, camping. Tá, eu vou aqui pra frente agora pra ver o que que tem aqui. Ó, meu Deus. Eu espero que não seja sangue real. Tá, temos umas cabanas aqui. Sem nada. Que camping é esse, cara? Isso aqui é camping apocalíptico? Tudo enferrujado, abandonado. Isso aqui tá me lembrando as construções de Fallout 4, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá, tem alguma coisa aqui. Gasolina. Tá, será que é pra botar no carro? Tá, tem uma madeira aqui. Tá muito saliente aquela gasolina. Tem um barco aqui. Tá, eu acho que agora a gente escolhe o que quer fazer. Deixa eu ver aqui. Tá, tem mancha de sangue bem na frente da cabana que eu tava, né, cara? Será que eu sou o que? O monitor? O monitor? Tá, encontra os seus amigos. Tá, não dá pra fazer nada ainda. Tá, a gente já sabe onde eles estão, né? Tá, eu acho que não vai dar pra interagir com nada, né? Em vez de ir com o James lá pra ajudar a remover os corpos, eu acho que o melhor é a gente tentar fazer outra coisa, né? Porque chegando lá o assassino mata o James, né? Então... Vamos tentar fazer alguma outra coisa, de repente, interagir com alguma outra coisa. A não ser que o jogo nos mande fazer isso, né? Será que a gente tem que fugir do assassino, pegar a gasolina, botar no carro com o assassino atrás da gente e fugir? Tá, aqui vai dar agora um puta... som. Tá, beleza. Que quase me deixou surdo antes. Tá, bugou. Meu Deus, bugou o negócio. Tá. Vamos voltar lá pro James. Vamos voltar lá pro James. Tá, encontrei os cadáveres. Vá para casa com o James. Tá, deixa eu ver se dá pra interagir aqui. Não dá pra correr ainda. Será que dá pra nós pegar aquela gasolina agora? Não dá. Cara, o assassino é muito rápido, velho. Cara, é o The Flash. Cara, é o Tá, apareceu o assassino, droga, James morreu Tá, agora a gente dá um bait nele aqui Tá, vamos fugir Vamos lá tentar pegar a gasolina agora Não sei se tem que ir lá no carro primeiro pra desbloquear o carro, não sei também Tá, vamos tentar pegar a gasolina Não sei se vai dar pra pegar a gasolina também Deu Tá ali já Que efeito especial, cara, pelo amor de Deus O que que é? A chave do carro não está equipada, cara Tá, o assassino passou no meio do carro? Como assim? A chave do carro, cara, onde é que tava? Eu tinha visto uma chave aonde? Ah, eu sei, eu acho que tá numa cabana Eu sei onde é que tá Tá, não é essa aqui É uma outra cabana Que eu tinha visto com o computador 486 Eu acho que é aqui Pega, mano! Ai meu Deus Temos um bait nele Será que a gente vai conseguir fugir agora? Vamos lá Ó, acho que conseguimos fugir Vamos atropelar ele? Bom, não é eu que estou controlando aqui agora Tá, e aí? Aquele cercado ali Final bom É ou seja, então escapamos Final bom, tu escapa Final mal Tu morre lá na frente do túmulo do Nick Que eu não sei quem é Nick Né? Realmente não faço ideia The Slasher Camp Massacre Ou Massacre Né? Por Diego Victor Noxus Games Studio Bom, é isso então? São os dois finais? O bom e o mal? É isso? Ou vai ter mais alguma coisa? Bom galera, então é isso né? The Slasher Camp Massacre É o Massacre Então, fiz os dois finais Beleza? Então Não sei se vocês gostaram do jogo aí Né? Do assassino aí Então Se você gostou Já se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o conteúdo com os amigos Faz uma maratona pelas playlists do canal Deixa nos comentários O que você achou aí do jogo também E Te vejo no próximo Um forte abraço Tchau Tchau Tchau